Cadê o Marque Figueiredo, por favor, aqui em São Paulo, no centro da nossa cidade? Falamos em fuzil aqui e eu já imaginei o fuzil que nós mostramos rapidamente pra vocês e que o Marque agora e o Cinegra, o repórter cinematográfico, vão mostrar pra gente. Os dois aí, um fuzil que, pô, chamou a atenção até da polícia, ô Marque. Douradão aí, bonito e tal. Isso é ouro ou algo parecido com ouro, Marque? Pois não, querido? Joel, supostamente ouro, o fuzil ainda vai passar por perícia. Tá bem aqui ao meu lado, o Marcial Alves vai mostrar agora pra gente. Foram dois fuzis que foram apreendidos na zona de São Paulo, mas essa é uma investigação, Joel, aqui do segundo DP, que fica na região do Bom Retiro, no centro da capital paulista. Um suspeito de 24 anos que guardava esse armamento acabou preso. Os dois fuzis apreendidos, além de diversas munições e carregadores. Esse chama a atenção porque é um símbolo do crime organizado, da ostentação, supostamente banhado a ouro e agora vai passar por uma perícia por parte da Polícia Civil, Joel. Marque, que operação foi essa? Por que a polícia deu um bote em tal local? Eu ouvi dizer hoje de uma operação em que a polícia tinha como objetivo descobrir uma área ali em que bandidos guardavam armas. Deixavam as armas estocadas ali, obviamente. Armas que são utilizadas nos crimes diariamente que nós temos em São Paulo. Roubo a banco. Se for arma desse naipe aqui, arma pesadona desse jeito, isso aqui é pra proteger chefe de quadrilha. Normalmente são os caras que protegem os chefes de quadrilha e bandidos também que fazem parte de quadrilhas que vão pra estourar banco, que vão pra arrebentar com praticamente tudo. Por favor, eu quero alguns detalhes dessa operação que terminou com essas armas aí apreendidas, Marque. Joel, foi uma investigação aqui do 2º DP na região central de São Paulo. Os investigadores apuravam aí uma quadrilha especializada em roubo de cargas, principalmente aqui também pela marginal Tietê. E aí esse trabalho de inteligência levou a um depósito que fica na zona sul da capital. Nesse depósito, dentro de um armário, os policiais acabaram apreendendo os dois fuzis com diversas munições. Além desse fuzil supostamente banhado a ouro, Joel, esse outro fuzil aqui, que é um 556, também chama a atenção porque ele tem um carregador duplo, o que facilita a troca ali da munição na hora dos tiros. E tem também aqui, ó, essa luneta. Traz uma visão melhor, uma mira melhor na hora de atirar. Então, são armas muito possivelmente, segundo a investigação aqui do 2º DP no Bom Retiro, que pertencem ao crime organizado e agora foram apreendidas dentro desse trabalho de inteligência, apurando aí uma quadrilha especializada em roubo de cargas na região central da capital, Joel. Então, armas que eram utilizadas para essa quadrilha aí roubar caminhão, roubar van. Vocês viram a quantidade de vans que vêm sendo roubadas aqui em São Paulo? É impressionante. Esses dias nós falamos de duas, uma na sequência da outra. Um dia nós mostramos aqui um cara que foi sequestrado, no outro dia a mesma coisa. Sequestraram um sujeito para pegar a van e a caga dentro da van. Ou seja, roubo de caga também, infelizmente, muito presente aqui em São Paulo.